Fala rapaziada, chegando aí com mais um vídeo do nosso Bombapete Master League Insana terminando a segunda temporada, mas com um objetivo ainda pra ser cumprido mesmo a gente conquistando a Libertadores e o Mundial esse ano terminamos em quarto no Brasileiro e na vaga pra Libertadores, apenas três vagas são pro Brasileiro e uma pra Copa do Brasil ou seja, cara, estamos aí na Copa do Brasil semifinais agora pra encarar o Grêmio e só o título dessa Copa nos garante na próxima Libertadores a gente despachou o Palmeiras e um jogaço 2x02 do Gabigol e no outro lado da chave aí, semifinais, Fortaleza e Galo Galo bateu o Cruzeiro nos pênaltis por 5x4 e o Fortaleza eliminou o poderoso Corinthians na Neoquímica Arena por 2x1 com os dois gols aí do Gabigol, ele subiu pra quarto na artilharia e aí a gente ainda tá sonhando, né? o Eduardo Sacha do Galo, o Pedro Raul e o Jô têm 3 gols cada temos formação máxima pra encarar o Grêmio todo mundo ali, seta neutra ou pra cima mas alguns jogadores já um pouco cansados, né? principalmente os volantes, o João Gomes e o Vidal provavelmente segundo tempo a gente vai ter que tirar ao menos um dos dois se você não tá sabendo, a Copa do Brasil aqui, mano, é jogo único todos os jogos são em único aliás, todas as fases são jogos únicos e olha só, o sorteio deu o estádio do Grêmio a gente jogou no Maraca contra o Palmeiras agora na Arena do Grêmio contra os caras e eu não sei o motivo mas a torcida não tá muito confiante o estádio tá praticamente de metade pra vazio, mano poucos torcedores ali não sei se os caras se atrasaram, estavam fazendo alguma coisa mas vamos ver o que acontece bora detonar o botão do like se você tá amando essa série e quer mais uma temporada torce pra gente conquistar a vaga pra liberta se inscreve se é novo, ativa o sininho me siga no Instagram e confira o Geração Gamer 2 o nosso segundo canal de futebol mobile link na descrição vamos lá então, Juizão autoriza começou a chover, hein, mano o gramado já tá encharcado com essa chuva bola pra Flamengo e Grêmio 10 minutos, nível máximo 6 estrelas o nível desbloqueado que ainda fica mais insano que o Lenda vamos jogar igual a gente fez contra o Palmeiras jogar marcando bem, marcando forte e aproveitar as chances que forem surgindo principalmente ali de velocidade, né os dois gols que a gente fez contra o Verdão foi muito disso o Marinho ganhou essa vaga de titular hoje porque ele arrebentou no segundo tempo fez as jogadas aí dos dois gols do Flamengo Rodrigo Caio desarmou, já toca no BH, ó e o Grêmio tá dando espaço eles jogam, marcam em cima dois contra dois, não tem um cara ali na sobra é um ataque meio louco do Grêmio pra deixar essa defesa exposta vamos ficar ligado e vamos tentar aproveitar também com certeza vai lá de novo, arrasca é o passe pro Gabi a gente tem que dar uma concentrada principalmente nesses passes ali, ó um passe bobo desse era fácil de acertar e a gente demorou pra tocar marcação já chegou tomando aí vem o Grêmio com o Diogo Barbosa Mateuzinho encarou, tomou mas já desarmado vai o Grêmio lá na frente a gente volta aí com o João Gomes Rodrigo Caio e Davi Luiz dando bote bola lá pra frente Felipe Luiz tentou proteger vai ser só tiro de meta na verdade o Juizão tá dando escanteio bola desviou no nosso lateral esquerdo cruzamento a zaga tira vai sobrando o Marinho volta, volta, volta pra pegar essa vamos começar tudo de novo Mateuzinho, Davi Luiz tá sozinho ali o Felipe bola pra ele na esquerda já toca com o Vidal aí o chileno dá um gás pro Flamengo tenta levar a frente mas não tem tanta velocidade ele é bom pra desarmar pra correr, mano é outros 500 tem bola aí no Grêmio de novo concentra o time nossa, a gente não pode chegar igual o Boi Bravo que não vai adiantar em nada, né tem que chegar na manha vai Vidal vai Vidal dá o bote cruzamento boa Vidal vai sair essa bola tiro de meta e agora a gente não conseguiu pressionar o Grêmio, né principalmente ali depois do meio campo os passes não estão saindo muito bons muito bom nada pra ser sincero estão péssimos olha o João Gomes vai lá Marinho aparece ali tentou no Arrasca mas um passe errado que o Grêmio recupera vai voltando Gabigol pressionando goleirão despacha pra frente aí o Vidal escora com Arrascaeta Marinho esperou o Uruguaio boa bola tapa no BH opa teve falta ali hein Juiz eu prefiro a falta ele não deu nem vantagem ele não considerou falta aquele lance bola pro Grêmio de novo jogo até agora sem finalizações dos dois lados aí o Everton ex-Flamengo tá arrancando tentando uma jogada a gente já tá com a marcação ali Rodrigo Caio furou Davi Luiz ah mano para velho olha o lance cara vai dar gol contra a do Santos eu tô apertando pra chutar o Davi Luiz foi dominar bateu na canela dele cara literalmente ó ó canela aí passou por baixo das pernas do Santos eu não acredito Davi Luiz e ele era reserva no Mundial a gente resolveu botar ele titular nessa Copa do Brasil jogou bem contra o Palmeiras olha aí o que ele fez ó foi dominar mano pegou foi no joelho ó bateu no joelho dele e já era né o Santos quase tocou ainda quase defendeu agora a gente vai ter que remar pra frente literalmente porque com essa derrota a gente tá ficando fora da próxima Libertadores eliminados já né da Copa do Brasil vamos botar o sangue nos olhos agora time aí Vidal domina tá faltando alguém se aproximar alguém da opção bola no João Gomes Marinho agora ficou livre vamos lá Arrasca boa bola Arrascaeta já viu Vidal bola pra ele Vidal Vidal que defesa do goleiro do Grêmio agora sim o Flamengo acorda nessa semifinal uma sapatada do Vidal ela tinha muito endereço é escanteio o Mateuzinho já cobra aí o Marinho vai Mateuzinho é tua de novo olha pra área cruzamento Vidal passa muito alto ele não alcança o Grêmio mete contra-ataque a gente vai ter que se expor mais cara vai vai deixar esse esquema pro Grêmio mas vamos lá que a gente vai conseguir o gol do empate ainda no primeiro tempo esse é o objetivo tem bola aí com o João Gomes vamos carregar espera a marcação vir solta ela no Marinho quem vem junto passa Mateuzinho passa Mateuzinho demorou bola no Vidal começa aí de novo vai João Gomes tapa no Arrasca do Arrasca pro BH esperou no pé Bruno Henrique Arrascaeta também tocou muito fraco né tá meio apagado aí o nosso uruguaio bola esticada Marinho na raça tomou uma pro Mengo vem ele chegando olhou cruzou voltou de novo aí o pai agradece capricha Marinho defendeu Bruno Henrique o zagueiro não tira a bola ele já tava com o peixinho no esquema pra empatar o jogo Flamengo segue no ataque bola rolada Arrascaeta bate vai sobrar no Gabi defesa não deixa Flamengo é só pressão acordamos né só foi tomar um a zero o time resolveu jogar bola aí Marinho de novo ele Arrascaeta bola pro Gabi vamos Bruno Henrique acelera aí BH marcação já leu o nosso pensamento ali na arrancada Bruno Henrique se esforça recupera Flamengo aí Arrascaeta solta ela no João João Gomes pro Marinho é hora de encarar mini míssil bota o turbo bota o turbo Marinho vai pra dentro quem vem Mateuzinho ah pelo amor de Deus cara adiantamos demais essa bola era só um toquezinho ali a frente vai Davi Luiz desarma e dá o completa vamos mais um ataque aí Marinho tenta a finta passou batido acaba o primeiro tempo até o momento já era né já era vaga na próxima Libertadores vou manter esse esquema eu ia botar um ataque suicida mas por enquanto não né vamos ver se até a metade do segundo tempo a gente não conseguiu empate aí a gente se manda com quatro atacantes por enquanto mesma formação que iniciou o jogo bola tá no meio com o Benítez ele vai trazendo ela Felipe Luiz chegou atrasado o Benítez ainda boa Felipe a gente meteu o calcanhar em cima do jogador do meio campista aí do Grêmio tiro de meta já cobrado bola esticada no Felipe solta ela no BH dominou esquisito mas ah Bruno Henrique acorda pro jogo Bruno Henrique tá apagado nada com ele tá dando certo toda jogada a gente perde ali agora ele saiu com bola e tudo Vidal dominando solta agora vai BH vai BH mais uma jogada contigo errou de novo Bruno Henrique impressionante como nada tá dando certo com ele hoje bola aí pro Grêmio meio campo dele está tocando tá gastando tempo mas a gente tá pressionando adiantamos as linhas pressionando saída de bola dá um mole aí a gente faz o gol do empate agora o problema é quando quebra essa primeira linha de marcação do Flamengo né que aí a gente ficou muito adiantado dar espaço pros jogadores do Grêmio e vem aí o Benítez bola pro Ferreirinha Gabi Luiz bem demais antecipou ali já vê o BH tentou lançar o Gabigol achei que não tinha mais zagueiro ali volta no BH aí arrasca no Marinho vai Minimício vai Minimício bota ela na frente Marinho chegou ali de fundo pra cruzar opa essa bola ali venenosa volta de novo arrascaeta agasalha ela espera o combate já faz o giro Bruno Henrique tá marcado vamos tentar trazer ela pro meio o Gabi pediu opa pra vermelho hein pra vermelho Juizão chamou pra conversa e não deu nem amarelo maluco quebrou o arrascaeta e o Gabigol pediu pra bater vamos ver qual é a dele e bateu o Gabi na mão do goleiro Léo Jardim do Grêmio faz o giro toca no Marinho tem bola pro Flamengo Marinho batalha luta ali mas não consegue já vamos chegando pra metade do segundo tempo bola de graça no Bruno Henrique ah para vamos tirar velho Bruno Henrique hoje não é o dia a gente tentou ali dar o passe mas ele bugou demorou pra tocar não foi culpa minha cara eu juro pra vocês vamos sacar o BH e eu vou colocar o Cebolinha nessa bagunça hein vai Everton Cebolinha vamos fazer o seguinte Cristiano Ronaldo a gente não bota como eu falei vamos meter Pedro e Gabigol nesse time e eu vou sacar ali o Rodrigo Caio aliás é Rodrigo Caio o único que tem ali da defesa um pouco mais cansado dos dois zagueiros com isso só um zagueiro agora um ataque suicida vamos ver se funciona novamente é tudo ou nada antes da alteração acontecer o Grêmio está ali no ataque batida longe do Zaracho agora sim vão acontecer as substituições BH apagadaço entra o Cebolinha e o Rodrigo Caio saindo pra entrar o Pedro quatro atacantes no Mengo dois pontas o Marinho na direita o Everton na esquerda e Pedro e Gabigol como centroavantes aqui o Marinho já viu a rascaeta bolão bolão bolassa do Marinho eu adiantei pra rolar pra trás goleiro foi muito esperto saiu bem a gente deu vacilo deu mole cara não pode fazer isso de novo chances são raríssimas tem bola pro Cebolinha dominou pra bater Cebolinha apagado Cebolinha e vem aí o Grêmio chegando preparou bateu pra fora Cebolinha não Cebolinha não é o Everton ex-Flamengo ex-São Paulo Vidal João Gomes agora sim o Pedro tá indo pra frente finalmente aparece ele ali e temos o Cebolinha livre na esquerda ele domina olha pra área vamos encarar limpou na moral aquela jogada voltou bola pro Arrascaeta nossa isolamos cara pegamos embaixo demais era só um toquezinho no quadrado João Gomes vamos lá Vidal vem comigo toma essa Arrascaeta pediu Gabi tá sozinho bola pro Gabi gol é pra encarar Gabi vamos linha de fundo olhou cruzou escanteio pro Flamengo reta final vai todo mundo ali pro ataque vamos tentar uma bola curta no Marinho agora pra chegar cruzando mais um escanteio e a gente quer tirar a defesa ali da frente outra bola pro Marinho ficou difícil devolve no Mateuzinho Marinho sozinho recebeu é agora mini míssil volta lá no Vidal Flamengo pressionando Vidal adiantou pra chutar chegou marcação do Grêmio aí o Everton tenta disparar acelera como pode vai sair na cara do goleiro boa Felipe vamos lá Flamengo vai acabar o jogo a gente tá errando saída de bola Isolo vamos lá então João Gomes capricha nesse passe bola pra Rasca tocou voltou no Vidal ainda o Flamengo no ataque bola pro Cebolinha vai pra linha de fundo não ele tenta jogar na individual Cebolinha rolou pro Felipe Luiz agora invadiu a área olhou pro meio Pedro dominou vai bater colocado Pedro ele entrou pra decidir pelo menos pra forçar a prorrogação na jogada que a gente não desistiu o time foi jogando foi guerrilhando contra os zagueiros do Grêmio até essa sobrar pro farol de artilheiro pro cara que não costuma perder uma dessa quase que na marca do pênalti bota na gaveta Pedrão empate do Flamengo no último lance talvez cara vamos ver se vai ter mais o Juizão deu mais um minuto e já cresce aí o Grêmio se dispara mano só vem pra frente vamos ver volta todo mundo ali e acabou prorrogação pai prorrogação recupera aí o Cebolinha olha o Flamengo olha a bola do Pedro pro Gabi Gabi Gabigol defendeu o goleiro volta de novo ele pega Gabigol assim como na vida real ele tem que perder alguns gols cara a cara com o goleiro Cebolinha briga vai lá time cara a gente teve a chance a gente teve a bola pra fazer a virada olha o Grêmio chegando cruzamento opa voltou de peito ali bem demais a nossa marcação bola tá no Marinho é agora liga o Turbo Marinho marcação chega ali no peito dele de ombro tira mano Mateuzinho ganha mais uma bota no Marinho passe rolou arrascaeta já viu o Pedroca vamos Gabi vem comigo Gabi devolve ela no Pedro Pedro cara mano ele não desiste o Pedro vai até o último lance uma bola praticamente improvável de chegar ele meteu o carrinho e quase faz o segundo tá acabando o jogo no primeiro tempo pelo menos lançamento ali pro Diego Souza ele tava numa super bandeira aí o Vidal com o João Gomes vamos lá time Gabi Marinho ah Marinho pelo amor de Deus Marinho bola lançada Davi Luiz Tira João Gomes tá com ela vai acabar o primeiro tempo da prorroga o Flamengo tenta mais uma Gabi Gabi Cebolinha agora agora Gabi gol não perdeu gol do Flamengo Gabi 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 gol pra empatar aí na artilharia da Copa do Brasil com 3 gols ele tabela o Cebolinha deixou ele na cara e o goleiro não pegou porque não quis o Gabi finalizou praticamente no meio olha só nesse ângulo frontal cara foi chute forte não dava reação a tempo do goleiro vai mano 2x1 a gente vira em plena arena do Grêmio segundo tempo da prorrogação promete ainda vai ter mais um ataque Grêmio tenta vamos lá time Davi Luiz nossa saiu igual o Mongol bola pro Grêmio olha o Santos olha o Santos milagre do Santos seguramos o 2x1 e agora é hora de botar um zagueiro no time de novo porém mano olha só zagueiro ou Mateuzinho cara Mateuzinho tá morto vamos meter o Luan Cândido ali Cavani já tá no elenco mas a gente vai deixar ele pra próxima temporada ou quem sabe pra final ele tá chegando agora o cara tá fresco ainda vamos com calma não sei se ele tá inscrito na Copa do Brasil também bora Flamengo tentar fazer o terceiro hein nossa o Gabi tava impedido ó eu achei que já tinha voltado o lance depois o domínio do cara do Grêmio o zagueirão bola pra frente vai Arrasca nossa deu ruim deu ruim domínio Diego Souza aí tem o Thiago Santos vida ah o Vidal demais tomou essa aí o Pedroca já viu o Everton botou na frente Cebolinha segura o homem pega não mano pega não era pra cruzar e a gente tentou finalizar de repente dava um rebote pro meio descanteio vamos bater curta aí no Cebolinha já corre pro meio da área Felipe Luiz ficou sozinho toma aí capricha levantou pro Gabi bola volta Arrascaeta furou na cabeçada ali Vidal domina tranquilo sai com Felipe Luiz vantagem pro Flamengo Felipe limpa jogada inverte lá no Marinho bolão pro Minimício vamos ver Colé quem vem Arrasca era no Arrasca velho não deu pressiona rápido na saída de bola o goleiro sabe jogar com os pés saiu meio quente sobrou olha o Marinho vai fazer voltou nele o goleiro salvou duas vezes o zagueiro na segunda aliás vai Flamengo quase fazendo o terceiro Grêmio se desespera indo pro ataque tá deixando muito espaço ali Zarate o Vidal Vidal vamos matar vamos matar essa jogada vai tomar o vermelho Vidal tá expulso nessa prorrogação a gente trocou a expulsão pelo não gol então se Flamengo for campeão da Copa do Brasil ele não vai levantar a taça é o capitão do time arrebentamos ali o Zarate o jogador tá sendo atendido a gente segue com um a menos bola na área Santos na verdade tá empatado né que o jogador dele está sendo atendido 10 contra 10 no momento o cara vai voltar com lesão o Grêmio já fez todas as alterações vai jogar lesionado ali o Zarate aqui o Flamengo desce e agora vamos matar esse jogo Marinho vamos matar esse jogo Marinho olhou pra área cruzou no Pedro o zagueiro salvou voltou Pedro Pedro isso aqui é bomba pet 2023 é emoção a flor da pele é Playstation 2 segura o PS2 segura o Pedroca o segundo dele empatou o jogo e agora fez o terceiro pra sacramental Mengão na decisão da Copa do Brasil e o sonho da próxima Libertadores está o que está um fire meu parça aqui o Marinho tira aí fim de jogo com Pedro Gabi Pedro de novo e o gol contra a favor do Grêmio a gente despacha os caras na arena por 3 a 1 e segura nessa decisão em todo mundo imaginando que seria Flamengo contra Atlético Mineiro o tricolor do PC foi pra dentro mano despachou o Atlético por 2 a 1 jogaram em casa na arena Castelão agora a final é Fortaleza versus Flamengo o surpreendente tricolor do PC versus o Mengão queridão campeão da Libertadores pra cima do River por 1 a 0 e campeão também do Mundial de Clubes pra cima do Troyers na prorrogação por 2 a 0 tamo junto mano próximo episódio a gente sabe se o time estará ou não na próxima Libertadores e o Cavani tá doidinho pra estrear nesse time tamo junto até lá